Ela disse-me para eu acordar sede porque tinha uma coisa para me dizer. Eu acordei, eram sete em ponto. Aí ela deu-se ao trabalho de espalhar cartas em vários sítios. Os nossos sítios. Quando lá cheguei, a porta estava aberta. Ela estava divertida. Sorria. Eu perdi-a. Eu não te consigo deixar. Eu preciso que eu faças. Um dia vais ter de me deixar. Se precisar, chora. Perdi-a. Amém.